Opa! Opa! Ué! Seu Osmar! Bom... Oi! Não! Pera um pouquinho, Seu Osmar! Em primeiro lugar... Como assim? Por que eu não tô na portaria, Seu Osmar? Seu Osmar, o senhor esqueceu? Hoje é meu dia de folga! Não! Tô aqui cobrindo a folga do meu primo Pinguinha, né? Que foi cobrir a folga do outro amigo, que foi cobrir a folga do outro... Porque pobre quando folga, é pra cobrir a folga! É! Depois tem que escutar de vocês que pobre é que é feliz, né? Que se diverte com pouco. Aí eu pergunto pro senhor, o que é que se diverte no dia de folga, cobrindo folga, Seu Osmar? Seu Osmar, não vamos mudar de assunto não, Seu Osmar! Em primeiro lugar, Seu Osmar... O senhor quer conversar urgente comigo, que tá atrasado pra levar o seu sobrinho na prova do Enem? Mas eu nem fiquei sabendo! Hoje de manhã o senhor acordou, saiu correndo da cama e nem deixou o recado! Como assim? O senhor não dormiu comigo? Ah, então em primeiro lugar, bom dia, né, Seu Osmar? Ah, bom dia pro senhor também! Ou o senhor dormiu comigo? Ei? E em segundo lugar, pra que tanta pressa o senhor tá de falar comigo, Seu Osmar? Não, meu primo Pinguinha continua firme, né? Paralelo à portaria ele continua trabalhando com comércio exterior. A barraquinha de eletrônicos dele da 25 de março tá bombando, Seu Osmar! Não, é tudo quanto é produto, ótima qualidade! Que falsificado, Seu Osmar! Ali é só réplica! É, réplica é o cruzamento original com falsificado. Mas o que o senhor quer, Seu Osmar? Gabarito da prova do Enem? Se o meu primo Pinguinha teve acesso à sala secreta do Enem? Olha, Seu Osmar, não só ele como toda a torcida do Corinthians, né? Aquela sala secreta lá tá parecendo uma brincadeira de gatumia. O senhor acha que não tem ninguém acende a luz e tá todo mundo escondidinho lá alterando a prova, Seu Osmar? É por isso que, infelizmente, a gente parou de trabalhar com gabaritos. Muita concorrência, né? E o produto não tem mais procedência porque tá muito mexido, né? Vai um lá, coloca questão, vai o outro, mexe, mexe. Olha, tá tão mexido que mexeu até comigo, Seu Osmar, porque eu já nem sei o que eu sei. O senhor sabia que não teve mais golpe de 64? Não, foi revolução, Seu Osmar. E já alteraram hoje de manhã. Agora foi Páscoa antecipada com distribuição de balas e chocolates. Em ciência, Seu Osmar, não tem incêndio na floresta amazônica. Porque é uma floresta úmida. E quem nasce em Nova Iorque, o que que é? Nova Iorquines. É, o senhor tá entendendo, Seu Osmar? O produto não tem procedência, tá muito mexido. Exatamente, o senhor tirou as palavras da minha boca. É por isso que esse país não vai pra frente. Não, cada um querendo defender os seus interesses. E um querendo levar vantagem em cima do outro. Não, hoje em dia, o adolescente não precisa nem estudar porque o tio compra o gabarito da Enenza. Não, falando nisso, Seu Osmar, quantos gabaritos o senhor vai querer mesmo? Oi? Seu... Seu Osmar? Desligou, rapaz. A partir de agora a gente vai ter o nosso próprio programa de bate-papo. E detalhe, vai ser em outro canal. O quê? Isso aí nem eu tava sabendo. É, o novo canal nosso, vai chamar Embrulha Sem Roteiro. Ó, já vai se inscrevendo lá porque já já a gente vai lançar o vídeo com o nosso primeiro convidado. Meu Deus, tem que se inscrever de novo. O Borrecy não tá ajudando em nada.